Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo E hoje galera, é dia de ver os novos equipamentos dos visitantes de lendas É isso aí, nós vamos hoje ver esses equipamentos todos que eu comprei Não foram muitos, certo? Não foram tipo assim, aquela coisa de, nossa, mas quantos equipamentos, né? Mas eu até que dei uma variada, porque a gente tava precisando mesmo de muitos equipamentos Principalmente lanterna, gente, principalmente lanterna Porque não tava dando, tava muito escuro a gravação Agora com a lanterna, vocês viram aí dos últimos vídeos do Visitando Lendas? Que deu uma melhorada, certo? E agora nós vamos acompanhar E também, esse vídeo não é só isso, tá? Hoje nós vamos também ver a nova lenda de sábado já Não vamos lá, o Rogério já gravou um depoimento, entre aspas E ele vai falar pra gente do que ele sabe sobre essa nova lenda Porque a gente vai lá de dia primeiro pra conferir o local Porque eles não querem voltar à noite Se você não sabe, gente, a lenda de segunda Essa lenda de segunda agora que passou Era pra ser a lenda do pé de manga Né? Mas não foi Porque eles não queriam ir de noite Mas é isso aí, galera O Rogério vai explicar direitinho no depoimento dele Mas primeiro eu vou mostrar os novos equipamentos pra vocês, beleza? Isso, vamos ver Vamos uma coisa de cada vez Então partiu ali pra dentro E nós vamos ver agora os novos equipamentos Partiu! Agora é o seguinte, galera Agora nós vamos ver aqui os equipamentos aqui dentro Que eu tô aqui dentro de casa agora E nós vamos ver agora todos os equipamentos nossos de TAM LENDER Beleza? Vou posicionar a câmera aqui no tripé, entre aspas, né? Porque eu não tenho nenhum negócio que eu uso, né? Um TV de equipe que eu tenho E nós vamos, eu vou demonstrar aqui pra vocês agora Agora os novos equipamentos dos TAM LENDER Tá grado? Nós vamos começar agora com um equipamento muito importante Que, aliás, a gente tava realmente precisando, né? Vamos combinar Que é isso aqui, ó Nós não estamos realmente precisando disso Né? Vocês sabem, a gente tem isso aqui Uma lanterna, gente A gente realmente estava precisando de lanterna Porque as lanternas que a gente tinha Era só basicamente a lanterna da própria câmera Entendeu? Então isso aqui agora vai ajudar a gente Agora vai ter uma imagem um pouco melhor pra vocês Pra pegar mais em qualidade Também eu tava já querendo muito, né? Também esse novo boneco que vocês estão vendo, ó Acabei comprando Agora ele é oficial do canal, né? E... Mas agora a gente tá falando da lanterna, né? Então, lanterna bem aqui De boa Lanterna Eu já tava realmente precisando de lanterna Gente, agora o novo equipamento agora Que nós vamos ter, né? O novo agora equipamento Que é esse aqui, ó Aqui, ó Isso aqui Gente, é muito importante também Pode até não parecer, mas É sim muito importante, galera Deixa eu pegar certinho pra vocês, ó Vocês podem ver É um terço, né? É um cruz fixo, né? Você pode ver Aqui tá o cruz fixo Certo? O cruz fixo, né? Então esse terço, gente Aqui eu ganhei também Certo? Eu ganhei ele E eu gosto muito de usar Assim, não usar Assim, modos gerais Eu gosto, tipo assim Não no meu dia a dia Eu não sou fã de usar Esse terço, assim No dia a dia Eu gosto de usar mais assim E quando eu tô em lenda mesmo Porque no dia normal Eu não sou um desastre Ah, gente Quem me conhece sabe Que eu não sou De ficar indo lá Eu não sou de ficar usando Terço Coisa nada Só uso boné mesmo E só Agora terço É Pulseira Pulseira Essa aqui que eu tenho Vocês tão vendo aqui, ó Só essa É a única Que eu uso É a única coisa De objeto que eu uso Mas beleza Agora, galera Agora nós vamos ver Além disso Nós vamos ver também Beleza A nova lenda Eu vou explicar pra vocês Agora a nova lenda Porque Basicamente, gente Por enquanto Os equipamentos foram esses A lanterna Que vocês viram E o terço Viu? O terço Que eu tô usando Que eu tô usando, aliás Tá vendo? Esses foram os novos Equipamentos que eu comprei Que eu achei mais necessário Todo mundo já tem O Gabriel tem lanterna O Rogério tem lanterna Os dois também já tem terço Era só eu que tava sendo Protegido Mas agora finalmente Eu tenho um terço Beleza? Mas agora vamos Partiu agora A lenda Porque a lenda Que do próximo Da próxima segunda-feira A gente tá Prometendo, viu? É a lenda do Pé-de-manga Talvez eu vou arrumar Talvez não vai ser esse o nome Talvez eu vou criar Um outro nome Pra essa lenda Porque A lenda do Pé-de-manga Fica muito assim Eu queria usar o nome Que eu queria usar Não dá Porque Já tem uma lenda No meu canal Que Que vai parecer muito Vou explicar pra vocês Por que tá Então, seguinte Eu não posso usar Aqui O nome que eu queria usar Nessa lenda O nome que eu queria usar Nessa lenda, gente Era A lenda do homem enforcado Porque realmente Morreu um homem enforcado Lá Vocês vão ouvir No depoimento do Rogério Explicando tudo certinho Porque é ele Que me passou essa lenda Entendeu? Foi ele Ele me passou essa lenda Só que O problema, gente É que Tipo Se eu pôr a lenda Do homem enforcado Vai parecer muito Com a outra lenda Que já tem no meu canal Também de enforcamento Que é a lenda Da menina enforcada E eu não posso Fazer o mesmo nome Eu acho Quer dizer Pode eu posso Mas é que Eu acho que fica muito Estranho Dois nomes Entendeu? E é isso Bom, eu vou ver Eu vou ver Até segunda-feira Vocês vão ver o nome Certinho da lenda Que eu vou deixar Segunda-feira vai ter O nome da lenda Certinho, beleza? Tá, ó Seguinte Agora, gente Nós vamos ver agora A parte da lenda O Rogério Vocês vão ver agora Certinho o Rogério Explicando essa lenda Porque, mano Sério Essa lenda Tá prometendo Cara E eu já tô com um arrepio Só de ouvir falar Dessa lenda Dizem que ela Vão ser revultos Passando a noite Dizem que Muita gente me diz, né? Essa história é bem louca, cara Na hora que eu ouvi Essa lenda do Rogério Falando Eu fiquei tipo Poxa, eu fiquei de cara Sério Mas é isso Agora, a partir Vocês vão ficar agora Com o depoimento do Rogério Beleza? E não se esqueçam Certo? Ah, já Por agora Se você é novo aqui Já se inscreve aqui embaixo Beleza? Vai deixar o seu like aí Que ajuda muito O canal a crescer E compartilha, por favor Para ajudar o canal a crescer E cada vez mais Fortalecer o canal Beleza? E não se esquece Se inscreve no canal Participante Que vai participar Comigo agora Que é o do Rogério Vai estar aqui O primeiro link Da descrição Beleza? Então agora Fiquem com o depoimento Do Rogério Beleza? Vai lá Gente Do canal do Dono aqui O Zé Ruela Que está atrás Galera Hoje eu vou falar sobre A história do Pé de Manga O cara que acabou Se matando Debaixo dele E galera A história desse cara É muito estranha Por causa que Os vizinhos já falavam Que ele não era tão Como é que eu posso dizer? Ele não era tão suspeito Não tinha nada Essas coisas Ele tinha um trabalho bom Bem de vida Na verdade Só que um dia Galera Ele acordou Três horas da manhã Foi debaixo Do Pé de Manga Que tem Umas três ruas Pra frente Da casa dele No meio De um canavial E Nesse canavial Galera Eu não sei Ele acordou Meio paranoico Ele foi Levou uma corda Amarrou Foi subindo Nos Pé de Manga Mediu O tamanho certinho Pra já cair Deitado Olha a loucura do cara Ele foi Mediu Fez tudo certinho Ele esperou Passou uma noite Galera E nessa noite Ninguém tinha Não sabido De nada Tal No outro dia De dia Ele Conversou com Parece que ele conversou Com um cara Que tava devendo Não sei o que Pra ele E Foi né Passou esse dia Ele tava meio Estressado Ele foi A noite No Pé de Manga Galera Subiu No Pé de Manga Amarrou Do nada Galera Ele pulou Tipo Ele só deu um grito E pulou De cima No outro dia Galera É sério Eu tava passando No outro dia Eu tava Eu tinha que pescar Pra falar a verdade Eu gosto assim E tal E O cara Já Com ambulância Já tava Do lado Do Pé de Manga Estava tirando o cara Ainda Assim O cara De baixo Pelo Mano Forcado Eu fiquei assim Tipo É muito estranho O pessoal falava Que ele era mó gente boa Não devia nada Pra ninguém E Só Eu só fiquei sabendo Que ele ficou devendo Alguma coisa Porque Parece que era Um Parece que era No máximo Não pagou nem isso Era uns Vinte reais Por causa de um Paga de um De uns créditos Que ele tinha colocado no celular Mas Eu fiquei sabendo Galera É muito estranho Mas A gente vai gravar o vídeo No Pé de Manga Vocês vão ver aí Vocês vão curtir Nesse sábado Galera Vocês vão ver Como é Muito zico Então Fui É isso aí galera Vocês agora ouviram O depoimento do Rogério Vocês viram que Realmente a lenda É forte Vocês viram que Realmente a lenda Ela não é De brincadeira Vocês viram que Realmente É uma lenda Complicada É difícil Claro É muito difícil Mas a gente vai fazer Entendeu Vocês viram que Os caras estão com medo Era pra gente já ter Feito essa lenda Já É a segunda-feira Não era pra ter saído A lenda da casa maldita Era pra ter saído A lenda do Pé de Manga Ou o nome que eu vou Dar pra ela Não sei Mas é isso Mas os caras Ficou muito assustados Principalmente o Gabriel Vocês vão lá Vocês vão lá no canal dele Enchem o saco dele mesmo Pra ele ir nessa lenda Porque mano Sério Tá muito complicado Ele fica arregando Gente Dá uma raiva Não falei A hora que me der raiva Eu vou acabar nessa lenda Sozinha Vocês sabem que eu vou Eu vou comigo Mas vou Obviamente E ainda mais agora Que eu tô me acorejando Por causa dos equipamentos novos Vocês viram aí Esses novos equipamentos Agora eu tô amando Eu tô amando Sinceramente Beleza Mas é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Participante aqui Por favor Que esse cara me ajuda muito O primeiro link Na descrição do vídeo Beleza E é isso aí Sexta-feira Sai mais um vídeo Não sei do que Provavelmente mais um vlog Alguma coisa assim Ou gameplay Não sei Pode ser a 20 versos Mas é isso aí Aguardo vocês Sexta-feira E não se esqueçam Que aguardem a lenda Segunda-feira Tá top Tá top Vou deixar o vídeo aqui Falou, valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri